ai ai já gravei alguns vídeos já ai ai que isso aqui que isso é que eu vou fazer hoje em ah não sei só sei que eu vou é só sei que eu vou é fazer uma coisa sei lá mas então é bom que isso é que eu vou fazer hoje em deixa eu ver aqui que isso é que hoje eu vou fazer hoje em eu não sei acho deixa eu vim aqui ó que que ele tá aqui peraí quem tá ali embaixo eu é o luiz que o luiz fez dessa vez ai luiz ai sempre o luiz e suas invenções a tem que ver que ele tá fazendo tem que ver que ele tá fazendo é agora o que ele tá fazendo mano o que ele tá fazendo deixa eu ver o que ele tá fazendo velho luiz oi kevin você tá fazendo cara ah bom eu tô fazendo uma uma eu fiz uma nave espacial uma nave espacial é pra gente ir até a lua mas como a gente vai até a lua ah você vai ver daqui a pouco ó já tá quase ficando de noite aí ó o cara ficou de noite do nada é que já vai lá você quer vir comigo eu não sei não quer vamos tá bom então ali já tá ali é lua tá tá a gente vai pousar até lá mas beleza mas se alguma coisa der errado a culpa tá é sua tá bom 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 tá só bora só bora só bora e tá travando pra caramba aqui mano meu deus peraí tá travando aqui ó meu deus tá travando muito aqui no Minecraft tá tá uma tá tá me travando aqui beleza tá então peraí deixa eu pegar os equipamentos pra cá se eu ver alguma emergência está perigo verdade então bora bora ó ó temos aqui ó ó temos vamos pegar algumas almas aqui né essas almas aqui até que boa né é bom então só bora né só bora bora lá pra lua hein vai lá luiz tá bom é só a gente pra lua hein beleza vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vai mano eu preciso eu não me não me não me dá uma amargura aqui eu preciso de um capacete aqui tá bom que eu tomo ah obrigado vai tá só vou colocar o meu também meia amargura aqui ah ah boa o que que é estamos aqui já no espaço beleza nossa esse espaço é bem legal hein essa que é eu sei uma amargura não uma amargura de espaço aí me dá uma amargura de espaço aí tá bom tom tá pronto boa 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 isso aí é bom então já estamos aqui no espaço né é estamos aqui no espaço e agora como que a gente vai descer é que eu destruí a nossa nave é que eu destruí a nossa nave a louis desculpa que é bem a luz e sempre faz merda em mas tudo bem off agora que a gente já tá aqui né esse lugar estranho que não tem nada pra gente fazer e agora a gente vai ter que ficar morando aqui ah que droga como que a gente vai sair daqui a gente precisa sair daqui de alguma maneira a gente precisa sair daqui é sim na verdade eu não vou sair daqui porque eu gosto desse lugar ah vamos sair sim a gente não pode ficar aqui que senão a gente vai ficar sem oxigênio você trouxe água na verdade eu trouxe algumas águas é o que sim a desculpa kevin o que eu vou ver uma água ah ah droga está preso aqui nesse lugar por culpa sua que faz que faz que faz sempre dão errado essas dimensões aí em deus e agora temos que ter uma aventura pra gente fazer aqui porque a gente tá perdendo espaço é e a gente como que já voltar planeta terra ainda é comigo né vamos ter que voltar planeta de algum jeito ou de uma maneira ou outro não é felizmente então ai já tá chovendo aqui não não tá chovendo não pode ser isso pode só pode ser brincadeira que droga 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 agora sei que a gente vai ficar aqui pra sempre ou a gente fica aqui não sei ah que que é isso meu deus meu deus que que é isso são esqueletos são esqueletos do mal vamos lá vamos bater eles aqui já estão lá corre só corre só corre só corre eles estão ali ó são esqueletos estranhos kevin já sei o que é toma uma maçã dourada maçã dourada pra você se sentir melhor tá obrigado 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 de nada comem para receber a missão viram que eu sei a outra olá está no mal biblioteca e aí eu juro comi 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 Amigo, sai daí, amigo. Eu tenho que pegar, eu tenho que bater nesses bichos. Droga, peguei. Pega, pega, droga. Deixa eu pegar, eu vou tentar pegar, pegar, pegar. Peguei. Toma. Toma. Droga. Ai, estou brigando, um, ainda bem. Isso, estou brigando. Ah, toma. Não sabia que existia esses esqueletos aqui, nesse alvo aqui. Ah, beleza. Tem que comer, tem que comer, tem que comer. Tem um grupo aqui. Tem essa alheia aqui também, que eu nem sei como que ela vive aqui. Esse grupo eu vou deixar ele... Não, não. Ai, caraca. Explodiu, nem morri. Tá, ok. Acaba com esses esqueletos. Toma. Toma. Você também, seu esqueleto, corrupido. Toma. Eles tomaram porrada. Droga. Vai, foge. Toma. Toma. Eu acho que já está acabado aqui. Conseguimos, acabamos com todos, Luiz. Eu falei que era uma péssima ideia a gente vir aqui, Luiz. Eu falei, cara. Eu falei, eu falei. Ai, que isso? Que isso? Oxe. Bugou. Tá bugado isso aqui. É, tá bugado. Do nada. Oxe. Bugou. Bugou. Bugou do nada, Luiz. Você viu? Do nada. Mas tá. Então, Luiz. É melhor a gente... Vamos contra aclamar que não tem boa estar pra casa? Bora. Bora. Ai, chegamos. Ai, chegamos. Kevin. Oi, Beto. Kevin. Oi, Kikelby. Oi, Big Jota. Por que vocês estão assim com a roupa de astronauta? É uma longa história. Deixa eu escovar o nele, porque daqui a pouco eu tenho que dormir. Ah, meu Deus. Agora eu tenho que dormir. Boa noite. Eu acho que vou assistir um pouco de TV aqui. Não, Kevin. Não nos conta. Tá bom, eu vou contar. Fim do episódio.